A Globo exibe o filme Rei Arthur, no cinemaço, na madrugada desta segunda, 4, às 2 horas, horário de Brasília. Arthur é um oficial de cavalaria do exército romano defendendo a muralha Adriã contra britânicos rebeldes. Ele e suas tropas estão aguardando suas dispensas, porém são enviados em uma missão perigosa, para resgatar a família romana de Marius Honorius, que mostra ser um torturador desprezível dos pagãos. Arthur liberta um deles, Guinevere, que o ajuda fazendo um acordo.